Ho ho ho, e aí galera, tô de volta com vocês aqui pro especial de Natal de Minecraft aqui no canal, nosso especial de Natal em geral, nossa tradição aqui, porque esse já é o segundo ano, então é uma tradição com uma casa feita especialmente pra essa ocasião, eu tenho aqui luzes do mod Christmas Craft do lado de fora, um telhado vermelho e branco, que são as cores do Natal, pelo menos é o que a Coca-Cola disse, então eu vou acreditar. Aqui a gente tem umas grinaldas, guirlandas, não é grinalda, eu falei grinalda no outro vídeo, a galera me corrigiu, umas guirlandas na porta, vamos entrar pra ver quem tá lá dentro, ô Alfredo, tudo certo cara? A gente tá aqui na nossa casa, quem que tá ali? É um creeper, não é um bicho que explode, por quê? Porque ele não explode, ele é um creeper bonzinho. Então é isso galera, isso aqui foi só brincadeira, porque eu queria, sei lá, ter esse momento aqui pra poder falar com vocês sobre as coisas que aconteceram, agradecer por tudo que aconteceu nesse ano aqui pro canal, que foi um ano muito bom pro canal. Agradecer a audiência de vocês, a divulgação, várias coisas, mas antes disso tudo, vocês estão vendo que eu tenho uma lareira ali, eu tenho as meinhas aqui pro Papai Noel poder colocar presente. A gente vai abrir os presentes, né Alfredo? Tem um presente pra mim e um pra você cara, eu não lembro qual é qual agora, acho que esse é meu, eu vou abrir primeiro cara, pera aí. Isso daqui gente, é tudo do mod Christmas Craft, o link tá na descrição pra quem quiser baixar, vamos abrir um presente aqui, o que que eu ganhei dessa vez? Eu ganhei uma espada de ouro, olha que coisa sensacional Alfredo, eu tenho uma espada de ouro cara, agora vamos ver o que que tem pra você, porque aqui tem, ah, tem outro presente também. Vamos ver o que que o Alfredo ganhou dessa vez, turururu, coloca ali, ele ganhou uma carne assada, olha que legal, Alfredo, você quer né cara, você quer, você tá, fica feliz com seu presente, você tá feliz com seu presente cara? Legal né cara, a gente tem ali o nosso Creeper que não explode, tadinho, ele tá na porta, acho que ele quer sair, depois eu abro pra ele, mas o Alfredo tá aqui feliz agora com o presente que ele ganhou, e a gente tá vendo a casa aqui por dentro, porque tem uma chaminé por acaso, olha Alfredo, a casa redonda não teve chaminé, essa tem. Então é isso pessoal, isso aqui ó, tudo é uma brincadeira, pra aqui aos pés da árvore de natal, poder agradecer a vocês por tudo que aconteceu nesse ano, por todo apoio que vocês deram, por todo apoio moral, por todo apoio, sei lá, de divulgação do canal, porque de fato são vocês que fazem esse canal, a gente aqui é que produz o conteúdo, peraí, tem uma aranha lá fora, peraí, antes, antes da, antes de eu ouvir mais barulho aqui, deixa eu colocar uma musiquinha pra tocar, beleza, tem um zumbi ali, coitado, então gente, é vocês que fazem esse canal, porque a gente aqui faz o conteúdo, mas são vocês que entram com a audiência e também, peraí, esses barulhos estão incomodando demais cara, deixa eu tirar, deixa eu fazer isso daqui ó, sabe por que que eu tava deixando num tono pacífico? Porque eu queria tomar um chocolate quente, e pra isso eu tenho que baixar o meu negócio de comida, mas não vai dar certo, porque tem muito barulho de monstro e a gente vai tirar eles daqui agora, deixa, não deu, deixa pra lá o negócio do, o negócio do chocolate quente, mas enfim gente, são vocês aqui que provém ao canal, a audiência e também toda a motivação moral e encorajamento que a gente sempre encontra com vocês aqui, então, muito obrigado por tudo que aconteceu nesse ano, por tudo que vocês ajudaram ao canal, eu espero que o ano de 2013 seja melhor ainda pra gente, o Creeper tá, incomoda o Alfredo, não, o Alfredo tá na parede, vem pra cá Alfredo, vem pra cá, eu espero que o ano que vem seja ainda melhor, eu espero que vocês gostem dos vídeos que vai ter aqui, eu espero que vocês curtam todas as novidades que eu tô pensando aqui pro canal, é, eu espero que a coisa seja legal de fato, vai ser o ano 2013, a gente vai poder ter um, sei lá, uma sexta-feira 13 de 2013, olha que legal, Alfredo, Alfredo, peraí, ele não vai olhar pra mim, eu tinha que ter ficado com aquela carne na mão, eu acho que isso pode ser mais um motivo pra fim do mundo, eu não sei, alguém aí provavelmente vai prever o fim do mundo pra próxima sexta-feira 13 desse ano, quem sabe a gente encontra outra live, eu sei que vocês curtiram a live pra caramba, eu também, já tenho plano de fazer, quem sabe no futuro mais uma dessa, mas é isso galera, eu tô enrolando mesmo porque, é porque deu trabalho pra caramba fazer essa casa aqui, eu queria gastar mais tempo aqui no vídeo, porque ela só vai servir pra isso, deu um trabalhão, olha aí, é de cone o teto, tá, eu tive que, é, sei lá, arrumar uma gente e fazer um telhado de cone, então é isso pessoal, feliz 2013 pra todo mundo, um feliz natal pra galera que hoje à noite, porque isso daqui vai no ar do dia 24, hoje, à meia-noite, vai abrir os presentes, eu espero que você ganhe tudo que você pediu, e que, sei lá cara, que você, se você pediu, eu vou fazer um pedido especial pra alguém, se alguém pediu aí a estrela da morte de Lego, eu espero que você ganhe isso cara, apesar de ser caro pra caramba, eu sei quanto esse presente vai significar pra você, e eu desejo a mesma coisa pros presentes de todo mundo, até mais gente, feliz 2013, feliz um monte de coisa, um abraço aqui meu, do Alfredo, e do Creeper bonzinho que tá ali do lado, você toma chocolate quente? Eu não posso tomar porque tá no Pacífico agora cara, não vai dar certo, mas é isso galera, até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri